Estufa de manter o alimento quente em indústria de refeições coletivas, em restaurantes, refeitórios Aonde você vai acondicionar a sua temperatura nesse carrinho E você vai poder transportar o seu alimento na temperatura ideal de servir Ele movimenta com facilidade em corredores elevadores O cabo de alimentação que na parte traseira você pode tirar da sua cozinha Na tomada elétrica e aí já ligar o lugar que você for acondicionar Ele pode ser acondicionado no refeitório do lado do balcão de termo 7, por exemplo Aonde você vai tirar a sua gente com alimento e servir de balcão Ele é 220V monofásico, ele tem uma potência de 1000W Antes, o sistema dele é simples de operar A porta vem com gachetas para altas temperaturas Tem um termostase na parte inferior Você vai regular a temperatura que você quer trabalhar Uma tomada entre ele e desliga E um sistema onde você vai com um pouco de água e vai manter uma atmosfera úmida Para não destacar o alimento O equipamento, ele é portátil Esse modelo foi projetado por indústria automobilística Aonde se precisa de uma laguna de 700mm Uma profundidade de 800mm E uma altura de 800mm Vão com 4 rodas Móveis A da frente com o freio Tá? Fácil de movimentar Fácil de operar O padrão dele interno É padrão GN Você pode colocar em cada prateleira GN 1 barra 1 Cabe por prateleira 2 GN barra 1 Ou você pode colocar uma gráfica Para colocar o alimento Maior informação sobre esse produto Sobre essa tecnologia Ou produtos para cozinha profissionais Tem contato conosco No WhatsApp 11 97602 Ficando a sua exposição Para dar todos os detalhes Sobre equipamentos para cozinha profissionais Mesmo da sua exposição E ajustar a sua exposição Ou você pode colocar o concurso Obrigado.